Aí não dá Tem um pássaro ali na tua casa Partiu É em dupla né? É Pra mim que dá barulho Ó, sabe aqueles stories do perfil do Instagram? Aham Tem como... Tem como repostar ele quando tu quiser de novo? No stories geral? Ah sim Deixa eu dar uma olhada Vá pior que não? Vá pior que não? Vá pior que não Eu vou baixar o Vegas aqui, o Dead sabe indo de Vegas ou não? Eu vou editar uns vídeos, postar lá, fazer um marketezinho Se não ficarem mexendo no Instagram vai ficar massa Vamos em Paradise Resort Vamos passar de Paradise Resort, vamos para aquela outra lá Onde é que está marcado? Esse mapa aqui vai ser meio do rapaz das Bahamas eu acho Ah é o japonês? Acho que é Pior que é, grande bosta Opa, pelo menos parece ter um carro Ah não Esse aqui é Bahamas mesmo, esse aqui é tropicalzinho Esse é massa Ih, caiu dois caras aqui Elan Onde? Aqui onde é que nós caímos, vem Vem, está nessa casa aqui Vou ter que abaixar o teu volume, está muito escroto Pega as coisas aí Eu preciso de uma arma, eu preciso de uma arma que os caras vão vir Também não tem Os caras estão lá Não, não, não dá cara aí Aqui tem arma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra esse lado Achei um Não Ih, mas é aquela K ali Ah não Ah, aqui Cuidado Cadê ele? Eles estão lá no NE Não ouviu ainda Nem eu Mas eles tão lá Fica tua aqui Cuida as costas que eu vou passar pra cá Tu tem arma? Tenho uma Beleza, dá uma olhada nas costas Vê se não vem ninguém Não, velho Tá, tem um cara aqui Boa, boa Calma Essa arma aqui que eu peguei é muito ruim É tipo uma A12 Segura aí que eu vou libertar Deve ter mais gente Vocês tão indo Meu Deus, Alana Meu Deus, Alana Que barulho escroto que tá aí Não é o meu Teu também tem barulho E a gente não tava Parece que tu tá num Num balde Dá um eco muito feio Dá um eco muito feio Vou trocar então pra ver se melhora Que arma que esse viadinho ali tinha Que arma que esse viadinho ali tinha Consegue cuidar aqui pra mim Calma aí Tá Por causa que eu vou trocar o arbo O fone Está vindo Boa, agora tá top Parece que tá numa rádio agora Agora tá bom Agora tá bom Deixa eu abrir a vazar daqui Uh, agora tá muito bom Aqui, aqui O maluco tá aqui Onde? Costurei a cara dele Deixa eu só usar uma bandada Onde? Ele tem um monte de coisa aqui, Alana Mira quatro vezes Peraí Cinco ponto cinquenta e seis Cinco ponto cinquenta e seis Sete ponto Meia dois Meia dois Meia dois Ah, M416 Vou pegar a M416 Tá automática Tá automática Deixa eu ver Que massa É aí que eu me refiro Cinco ponto cinquenta e seis É a M416 Eu te preciso sair daqui Tem cinco ponto cinquenta e seis Tem cinco ponto cinquenta e seis aí Tem Então me dá que eu te dou sete ponto meia dois Mas eu preciso Ah, tu precisa? Tá, então fica O que eu acho E o foda é que eu só tenho quatorze tiros Acho que a gente tem que vazar Tá, e onde é que é que a gente tem que ir? Ou naquela cidadezinha ali na frente Cruzes Vamos em direção ao Ao cento e trinta Ô, por Deus, tem alguém atrás de nós Que tu não tava caminhando Tava escutando os barulhos de passo Tá, vamos Acho que não tem É, deve ser, tipo, um país assim, escroto Tipo, sei lá Porque tem mar Em volta Imagina o cara tomar uma granadada de fragmentação Na cara Nossa, eu vou jogar isso Vou ter que ir Isso aqui é o quê? O quê? É avião? Ah, não sei É que essa M4 aqui é boa Esse é o avião que fica largando as cruzes O que é o avião que fica largando as cruzes? Vamo ir em direção lá. Aquele cara ali? Pode ser. Tem o portão que achava os caras, né? Tem? Será que isso aqui já não foi saqueado? Opa! Que loucura essas bombas? Achei, 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 achei. Tem 28 mil, só. Eu tenho só pelas beiradas. Girou muito no centro, porque assim a gente pega a gente. É, você tá tranquilo. Acho que tem um bagulho budista ali. Ó, Paradise, Exarch. Que lugar pra se esconder? O que que é isso? Nossa, que legal. Kit médico aberto. Hum. A gente deu só uns 60 que a gente tem que ir. Ai, vamos lá, que é da exclusividade primeiro. Ó. Só queria vazar. Hum? Vai vazar? Vamos. Peraí então. Eles estão aqui no Mela, vamos tentar matar eles. Vem, vem comigo. Tô indo aqui por cima. Tá, agora vem no chão. É mais devagar. Tem99, né? Isso daqui está muito perto da zona. A gente tem carro ali na frente. Qualquer coisa mais rápida. O cara vai tá aqui, avança, né, loucamente Aqui em trás Ei, aqui Vem cá, vem cá, eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida, ajuda Então sai daí Eu tenho que botar vida? Aqui tem, ó Tô usando Pra pegar Então por que tu não falou? Tá, vem, vem pro carro Tô sem colete Tá atrás do carro aqui Vai que a área tá diminuindo Vai, 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 tá diminuindo a área Tem 15 minutos Vai, vai, vai E aí, o que que nós vamos ficar? Ih, é muito aberto essa casa Opa É eu, é eu Aqui é bom, ó Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele pega os caras ali Uh, tem 13 vivos só Ó, os carinha ali com o carrinho, ó Matei Matei, matei Ó, o cara se matou ali, Alana Matei os dois, meu irmão Quantos do Tende matou? Eu tenho dois, só Eu preciso trocar de arma Tem arma aqui que é muito ruim Que eu dou um tiro e eu cabo Tá, então tem aqui, ó Aqui no chão tem, ó Mas qual que eu troco? Aqui, ó Tem uma K aqui no chão Que tu tá falando Tem várias 762 aqui também Tem mais aqui no chão Essa aqui é 12 Não tem espaço Não tem espaço O cara se atirou do carro Tá, agora vem Limitando a área de jogo Como assim? Ai, ai, ai É porque tá Não vai limitar? A gente tem que vazar? Tá, então pega o carro aqui Rápido Puta, pariu Aqui, aqui, aqui Tem um Pera Tô louco Vai Ui, ui Vai, 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 vai Não para Só vai Só vai Vem nessa casinha aqui Que eu quero Beleza Bem aqui, né, Sá? Tô indo Ela é bem pequenininha Essa é a única Última limitação do jogo, né? Ui, a gente tá bem dentro Aqui ainda, ó Estou cidelo Não tem as pegar nois Cuida essa aí Que eu cuido aqui Só tem essas duas janelas Boa Tá bom, tá bom Eu cuido a porta da Da frente Que o que vale Eu vou usar Eu vou usar Badkit Beleza Não tem mais Agora não vai mais restringir Essa é a última, né? Eu acho que não tem como Deixa eu se matar Tá restringindo, ó Ah, não tá Tá restringindo Eles vão ter que vir aqui Eles vão ter que vir aqui Tá bom, já cheguei Temos em sétimo já Quer dizer, tem cinco, né? Tirando o nosso Ah, é verdade Lá tá vindo Ahn... Deixa que eu mato Quer que eu mato? Dois, nove, cinco Pela janela tu vem Viu? Pai da pedra Ah, o cara matou ele Tá ali Mataram eles Seis Oh, eles tá bem aqui, ó Cruz Eles vão ter que vir aqui, Alana Deixa aí, eles vão ficar aqui Eles vão abrir essa porta E eles vão tomar tira Eu acho que eu vou ficar aqui, ó Tá Aí tu já fala Eu cuido das duas aqui E tu pode me dar cobertura nas duas Que eles vão entrar aí E vão ficar surpresos Tipo, duas pessoas Tem só Quatro Vamos ganhar isso aqui Essa casinha aqui é perfeita Pode ser Ó, tá ali Tão da área de jogo Tá Eles vão entrar Tão do lado Tão do lado Eu mato os dois Se abrir a porta eu mato Mas não tem que ir Não tem Não tem saída Mano, não tem como limitar Mais que isso Acho que eu peguei a metade da casa aqui Daí tu vem pra cá Daí tu vem pra cá Aí parou 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 Pode ficar lá Ih, Alana Vai limitar mais ainda Quer tentar sair? Não, relaxa Eles devem estar tudo aqui Mano, tem que ir Aí, eles vão abrir Ih, vão jogar a granada aqui Dez segundos Então aonde? A gente vai ter que sair aqui Não, a gente vai ter que sair aqui Deixa eu matar esse cara Corri Matar eu também Cruz Vai ficar um segundo Pô, tinha três Segundos Ah, que louco Cruz, os caras jogaram muito bem Mas eles ficaram bem lá em cima Uhum Que loucura Cruz, subi de nível Uff Que nível tá? Nível Dezesseis Fui promovido Cruz Que massa Tá, eu vou largar fora Beleza Valeu Valeu Com